Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de React e a gente está aqui na parte de serviços do nosso projeto. A gente já tem aqui essa área onde a gente vai colocar o formulário, né? Já está funcionando a amostra esconde aqui, né? Então vamos criar o componente de formulário de serviço para poder inserir serviços no projeto e alocar custos, beleza? Tu está no canal Hora de Codar, esse é o curso de React, eu sou o Matheus Batiste, se tu caiu aqui de paraquedas, se inscreve que me ajuda muito. E deixa o teu like aí para o YouTube compartilhar com mais pessoas esse vídeo. Bora então programar. O que vai acontecer aqui, galera? A gente tem um espaço para o formulário de serviços. Vamos, deixa eu ver onde está aqui. Ah, essa div aqui, ó, ela vai virar na verdade um componente, né? Porque a gente vai ter que mostrar um form. E a gente não vai escrever o form aqui dentro. Aliás, várias coisas daqui poderiam virar componentes, né? Eu não estou fazendo isso porque a gente já aprendeu como é que faz, se tu quiser tu pode componentizar mais esse projeto. Só vou componentizar o mais trabalhoso, digamos assim, porque esses sim são grandes desafios, tá bom? Ó, aqui eu vou botar entre parênteses, para a gente vai retornar o objeto, que é o nosso componente, chamado service form, beleza? E aqui a gente vai ter uma estrutura bem parecida com o outro formulário. A gente vai ter algumas propriedades para preencher depois. Como esse cara aqui é serviço, eu tenho uma pasta para projetos, eu vou criar uma pasta para serviço também. Então aqui em componentes, eu vou botar service, eu vou criar o nosso service form.js. E aqui dentro a gente vai criar a função dele, beleza? A gente vai exportar, service form. E eu não vou ter estilos para esse cara, por quê? Porque a gente vai importar os estilos lá do outro formulário. Então vai ser muito mais simples fazer ele. Então importe styles from, volto em uma pasta, acesso o project e pego o projectform.module.css. Porque os nossos formulários do nosso sistema são iguais, então a gente pode reaproveitar esses estilos. E isso é muito feito aí nos projetos que tu vai dar continuidade, né? A gente vai reaproveitar muita coisa. Então aqui já vai uma dica de como fazer isso. Aqui eu vou criar um formulário, tá? Vou botar um input aqui, qualquer coisa, só para a gente ter. E eu vou finalizar a importação desse cara lá no nosso componente de projetos. Então a gente vai aqui para cima, tá? E aqui embaixo do projectform, a gente vai importar de service o service... Opa! Tem aqui o serviceform, né? Então se a gente olha o nosso projeto, agora já tem um formuláriozinho ali. Por mais que esteja bem cru, né? Então tá, vamos continuar esse cara aqui. O que vai acontecer? A gente vai utilizar alguns componentes que a gente já criou e também precisa manipular estado. Então import useState from react e eu vou utilizar o input from, volta uma pasta, form, input, que é um componente que a gente já tem. E eu vou utilizar também o submitButton, que a gente já tem também, que está lá em form. Então eu vou utilizar esses dois componentes que vão me ajudar a criar esse cara aqui, tá? Então esse form aqui, a gente vai ter um submit, né? Que era enviar os dados, que vai ativar o método submit. Então eu já posso criar aqui, submit, tá? E eu também já vou poder botar os estilos que a gente puxou lá. Então não parece nem um styles.form, tá? Aqui embaixo, a gente vai utilizar o nosso componente de input para colocar um dos campos do nosso input, né? Aliás, do nosso formulário. Então aqui vai ser do tipo text. Eu vou botar text em nome do serviço. Então aqui a gente vai preencher qual o nome do serviço. Por exemplo, contratar um dinheiro, contratar um servidor na AWS, comprar um servidor, né? Então aqui a gente descreve o serviço que vai gerar o custo. O nome vai ser name. A gente vai ter um placeholder, que é a dica do input, né? Que o usuário deve preencher. Insira o nome do serviço. E aqui eu vou passar um método também, que vai ser o random on change, né? Que vai fazer a mudança de estado. De estado. Que vai fazer a mudança de estado. Então a gente vai ativar o método random change, beleza? Que a gente não criou ainda. Eu vou criar aqui também, ó. Function random change. Ele recebe o evento, né? E faz alguma coisa. Fazer diferente. Aí, galera. Do nosso serviço, a gente tem mais dois inputs. Um de custo e um da descrição do serviço, né? Então a gente vai aqui, ó. Colocar mais dois, tá? E esse aqui vai ser tipo de number. O text da label vai ser custo do serviço. O name vai ser cost. E eu vou botar aqui, ó. Insira o valor total. Vai fazer random change também. A gente não tem select nesse cara. Então só um método aqui de alteração de estado já é o suficiente para inputs que se trabalham com texto, né? E esse último aqui vai ser a descrição do serviço. Então vai ser o description. E aqui vai ser feito nesse serviço aqui. Então insira a... Olha, escreva o serviço. E ele trabalha também com random change. E por último, o nosso summit, para a gente poder enviar ele e submeter esse dado. Com uma prop que vai vir lá de cima, né? O text btn. E isso a gente não determinou ainda. Quais props esse cara vai aceitar aqui? A gente vai ter a random submit, tá? Que vai ser o... Que o submit vai passar, né? Para poder inputar os dados mesmo. Porque aqui a gente tem um insert. Se a gente tivesse um edit depois, a gente também trabalharia com outro submit, né? A gente vai ter o btn text, que é o texto do botão ali do formulário. E o project data, tá galera? Para que a gente precisa do project data? Porque esses serviços aqui, eles vão ser adicionados ao projeto. Então, eu já vou mandar o objeto do projeto completo com o serviço adicionado. E isso vai encortar um pouco no nosso trabalho, tá? Então, beleza. A gente tem essas três props aqui, para enviar, né? Text btn aqui. Vamos só substituir aqui. Aquele nome ali. Beleza? E agora, eu vou lá para o nosso outro componente. E a gente vai passar essas propriedades aqui, né? Então, eu vou passar assim, ó. A primeira vai ser o randomSummit. A gente vai mandar um método chamado createService, que a gente tem que criar ainda. Depois, a gente vai botar o btnText, que é o texto do botão, onde eu vou botar adicionar serviço. E o projectData é o próprio projeto que a gente está lidando aqui. Então, passa o project. Não tem esse método aqui ainda. Vamos lá em cima. Aqui é onde a gente está fazendo as requisições, né? Tira esses métodos de DOM, digamos assim. E eu vou botar aqui o function createService, tá? Não vai ter nada por enquanto. Depois a gente executa ele, só para não dar nenhum erro e poder passar. Então, voltamos para o form aqui. Se a gente dá uma olhada aqui, ó. Agora, já tem o formzinho completo, né? Bem legal. Beleza? Então, meio caminho andado aqui, já está o formulário todo certinho que eu preciso para trabalhar com esse serviço, né? Com a adição de serviço no projeto. E aqui, galera, não é muito trabalhoso. Então, vamos fazer tudo nessa aula aqui, essa parte de adição de serviço, tá? O que eu vou ter que fazer aqui? Vou fazer o random change, que é bem parecido com o nosso formulário lá. Agora, eu vou alterar um estado. Eu tenho que botar aqui o estado, né? Vai ser o service, que a gente vai criar agora. E o setService. Aí, eu vou botar um useState, que começa com um objeto vazio. Beleza? Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar o setService. O que a gente vai fazer para preencher esse serviço? A gente vai fazer um spread operator aqui, para pegar o objeto atual e colocar o iTargetName, que é o nome do input que vai ser a chave da minha propriedade do objeto, com o valor que é o iTargetValue. Ou seja, eu estou pegando tudo que tem no objeto e inserindo o valor para a propriedade que vai em tudo do evento, né? Então, quando eu estou preenchendo lá o input, esse iTargetName aqui vira algum desses nomes que eu determinei aqui. E esse iTargetValue vira um desses valores que a gente tem aqui, quando a gente altera esse random on change. Beleza? E aí, vai formando o objeto e eu tenho o serviço sendo formado, tá? E no Summit, a gente vai pegar o evento também. A gente vai dar um prevent default, para ele não submeter o formulário. Então, eu passo o evento aqui como parábio também. E aqui no ProjectData, eu vou ter mais de um serviço para o projeto, né? Eu posso ter, é opcional. Então, eu vou ter um outro objeto aqui dentro chamado Services e eu vou dar um PushedServices, né? Então, a gente vai jogando serviços dentro do serviço, do serviço, né? A gente vai jogando o serviço dentro do serviço. Eu vou implementando, ou melhor, alterando o meu objeto original do projeto, né? E aí, eu dou um Random Summit em ProjectData. Ou seja, eu manipulo os dados do projeto, adicionando serviço e jogo o projeto todo lá para cima de novo, que é onde ele vai lidar aqui no nosso Create Service, tá? Beleza. Então, meus métodos aqui estão feitos. Eu já estou conseguindo alterar o meu estado, o meu projeto, para adicionar serviços. Eu não tenho que colocar estilos aqui, porque veio tudo lá do form, do projeto de form. E o nosso formulário está aqui, ó, funcionando bonitão. Já pode ser preenchido. O que falta? Eu realmente enviar esses dados de projeto para poder, de serviço, né? Para salvar o projeto com serviços. E o que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai, na verdade, fazer aí uma adição de serviços, ou seja, um update nesse projeto, adicionando serviços. Como é que a gente vai fazer aqui? Primeiramente, a gente vai ter uma validação de serviços, né? Porque eu tenho que ver aquela questão do custo, tá, galera? Agora, a gente vai pegar o último serviço, ou seja, que é o serviço que a gente está adicionando ao projeto agora, né? É que é muito importante que a gente vai receber o projeto, né? E a gente vai chegar assim, ó. Last service vai ser igual ao project services. E como é que eu pego o último serviço? Ou seja, o serviço que a gente acabou de adicionar. Vou pegar o project services length menos um. Aí eu peguei o último serviço, que é o serviço atual, que eu estou criando agora. E eu vou colocar um id único pra ele, porque depois eu vou ter que imprimir esses caras, né? E o React vai pedir uma chave de key. Então, aqui a gente vai utilizar o uuidv4, que é um pacote que a gente instalou lá no começo do projeto, que a gente ainda não importou aqui. Então, eu vou fazer isso agora. Lá em cima, eu vou importar alguns caras desse uuid, tá? Que é o unicid. Vai ser o método parse, o método v4, s, uuidv4. E ele vem da onde? Ele vai vir do uuid, né? Que foi um cara que a gente instalou aqui, ó. Uuid, lá no comecinho do projeto desse curso, tá? Basicamente, cria um id único pra gente e vai servir pra renderizar as listas no React, tá? Então, aqui eu gero um id pra ele, né? E o que eu vou fazer agora pra gente continuar aqui na nossa criação? Eu vou pegar o custo desse último serviço, que vai ser lastServiceCost, tá? E aqui, eu vou pegar o newCost, o novo custo. O que é o novo custo? É o custo atual do projeto. Eu vou dar um passFloat pra converter em float já. ProjectCost, beleza? Então, o custo atual do projeto, mais passFloat, lastServiceCost. Então, aqui eu vou ter o custo que vai ter o projeto todo quando eu adicionar esse serviço aqui. E aí, eu vou fazer um Maximum Value Validation. Ou seja, se passou do valor máximo que eu tenho. Eu vou botar aqui, se o newCost for maior que a float de novo, pra converter esses valores todos em float pra gente trabalhar com um tipo de dado só. E aqui eu vou botar o ProjectBurge. Então, se o valor novo for maior que esse valor que eu tenho de budget do projeto, eu vou dar um erro e vou parar por aqui. Eu vou dar um setMessage de orçamento ultrapassado. Verifique o valor do serviço. E aqui embaixo eu vou dar um setType de error, ou seja, um erro. Então, a gente vai remover esse serviço, porque ele tá no objeto do projeto, né? Então, a gente tem que tirar, porque senão, numa próxima adição de um serviço que vai passar, ele vai entrar junto. Então, a gente já tira, vai eliminar ele. E a gente dá um return false, né? Pra terminar essa execução. Então, vamos testar aqui, até esse ponto, pra ver se essa validação passa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho um custo total, um orçamento total de sete mil, e eu tenho que adicionar um serviço que custe mais que isso. Meu novo serviço. Vou botar aqui um valor gigante. E faz isso aqui, tá? Então, vou dar adicionar serviço. E orçamento ultrapassado. Verifique o valor do serviço. Então, a nossa validação de orçamento funcionou. Eu não posso passar um serviço que custa mais que o orçamento total do projeto. Não faz sentido. Então, beleza. Agora, vamos continuar aqui. Vamos fazer que esse cara vai passar. Então, eu tenho que adicionar o service cost to project total cost, né? Então, eu tenho que atualizar esse custo que a gente tem aqui, ó. Opa. Que esse cara aqui, ó. Cost do projeto. Tem que atualizar esse cara. Porque ele vai ter que validar depois de novo a mesma coisa pro próximo serviço. Então, vai ser o seguinte. Project cost igual a new cost. Porque esse new cost eu tô somando já tudo junto. Então, eu posso atribuir ao projeto isso. E aqui, eu vou ter que fazer um update. Pronto. Porque eu quero atualizar o meu projeto. Eu já tenho ele lá no banco. Vamos fazer um patch, né? Atualização parcial de projetos, tá? Se você quiser aprender mais sobre APIs, eu tenho um vídeo aqui no canal que ensina tudo sobre APIs. Sobre esses métodos, status, HTTP, REST, RESTful. Tá aqui. Mais meia hora lá pra tu aprender tudo sobre APIs, tá? Então, aqui a gente vai acessar a nossa rota localhost, portas 5000, barra projects, barra project ID, né galera? Que é o ID do projeto atual, certo? A gente vai fazer o quê? Uma atualização. Então, método patch. Por que não put, porque a gente não vai atualizar o projeto todo. A gente vai atualizar dados parciais do projeto. Ou seja, o que a gente mandar de novo. Aqui eu vou botar um readers. Que vai ser um content type de application.json. E a gente tem que enviar o body, porque a gente tá enviando dados, né? Pra serem atualizados. Então, json.string file. E vai ser o project, né? Nosso project, a gente tá atualizando aqui o custo. A gente tá atualizando os serviços. Então, a gente vai enviar o project. Aí, vocês já sabem, a gente tem um dem, um catch. No catch, eu posso imprimir o erro que aconteceu. Nossa validação. E no dem aqui, galera, eu vou ter os dados sendo retornados, né? Então, como é que a gente pode fazer aqui no dem? A gente pode pegar a resposta. Transformar ela em json, tá? E aqui, eu vou ter acesso aos dados. E esses dados, eu vou poder fazer alguma coisa. Eu vou exibir os serviços. E eu vou fazer depois, tá? Primeiramente, nessa aula aqui, vamos só adicionar o serviço, que tem muita coisa. Daqui a pouco, a gente tá com uma hora de aula, tá, galera? Então, aqui, tem que passar o outro coisa aqui, ó. Recipe.json, né? Que é a resposta .json, tá? Pra virar json. E aqui eu posso dar um console.log.data, só pra gente ver se tudo certo, beleza? Então tá, vamos tentar agora de novo. Ó, tá aqui tudo certinho. Então, eu vou mudar esse custo pra cem reais e vou dar adicionar. Então, beleza? Tá funcionado, aparentemente. Se a gente vem aqui, network. Eu vou adicionar mais um serviço. Ó, foi adicionado dois serviços no projeto. Um ali que a gente não acompanhou aqui o abro do console e o outro que eu acabei de adicionar. Então, beleza. O meu projeto tem custo de duzentos reais, né? E eu tenho dois serviços que custam cem. É exatamente isso que eu quero. Eu tô incluindo serviços, né? Depois a gente vai exibir eles aqui na próxima aula, tá? Já tá incluindo meu projeto. Já tô adicionando ao custo. Tem aquela minha supervalidação lá que não deixa a gente atualizar o projeto com custos maiores. Aqui a gente caiu naquele probleminha lá de novo. Da mensagem não tá sendo atualizada, galera. A gente pode fazer a mesma coisa aqui, ó. Quando entra no createService, a gente manda a mensagem para os cucuias. E aí vamos atualizar a página aqui. Se eu mandar um serviço com valor x, valor ultrapassado. Então, beleza, galera. A gente já tá conseguindo adicionar serviços aqui no nosso projeto, né? E a próxima atribuição que a gente tem é criar essa exibição de serviços. Que a gente tem essa área aqui embaixo, ó. E tem esse serviço com base no serviço que a gente adicionou que estão aqui cadastrados em cada um dos projetos individualmente. Beleza? E olha só o ID único, ó. Como foi criado. Essa é a ideia do UUID. Beleza? Então, não esquece aí de se inscrever no canal. Deixar o teu like nesse vídeo. Me ajuda bastante. E também dá uma olhada na descrição que tu vai contravar os links importantes. Como os nossos cursos, blog e redes sociais. Por hoje eu vou ficando por aqui. Te espero no próximo vídeo. Valeu! Tchau. Tchau.